Você já notou que para cada parte de nosso corpo existe alguém especializado e apto para cuidar? Não podemos negar. Nosso corpo está muito bem amparado no que se refere aos recursos existentes para seus cuidados e tratamentos. Mas, qual deles pode tratar a dor mais aguda que alguém pode sentir? Sabe aquela dor agonizante lá dentro de você? Você percebeu que nenhum recurso deste mundo foi capaz de pôr um fim a ela? Pois é, para uma alma ferida não há pílula, não há cirurgia, não há repouso. Só há uma forma de definitivamente cessar essa dor. E acredite, está mais próxima do que você imagina. Participe da Semana da Cura da Alma, de 12 a 19 de fevereiro, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.